Agora foi É que eu escrevi, deixei o mouse em cima E coloquei o negócio em cima do teclado aqui E foi Agora foi Foi aí? Foi aí? Foi Eu tirei meu teclado aqui Porque não dá certo esse teclado Muito obrigado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, João. Tudo ótimo, e você? Conseguiu aí arrumar? É, minha neta estava caindo aqui por causa que está dando problema. É o tempo, é assim mesmo. Tira a foto aí, tá? Para você copiar depois essas questões aí, porque não vai dar tempo para você copiar. Gente, dois minutinhos aí. A gente começa a falar prática. Tchau, tchau. Agora a senhora falou minha língua. É, né? Tem tudo em casa, rapaz. Lá é, ó. É o escritório. Verdade, para eu sentar e entender. Ela tem muita coisa de arte na casa dela. Aí, ó. Eu já perguntei a caixa dela favorita. Eu terminei. Terminou? Então, vamos lá, pessoal. Já deu tempo para copiar aí. Tem gente que até está respondendo já. Então, a nossa atividade vai ser essa. De tudo aquilo que nós já estudamos, tá? Vai ser... Nós vamos falar sobre... Período da... Ditadura. Ah, um apareceu, né? Então, nós temos aí exemplos de alguns... Nós temos alguns exemplos. Observem. São desenhos representando o período em que as pessoas eram... Proibidas de expressar aquilo que sentia, aquilo que acreditava. Então, esse período era o período da... Ditadura militar. Exatamente. Então, nós temos o tema... Proibida em Aravaga. A gente vai estudar sobre Aravaga? Não, porque você vai estudar em história, né? A gente vai mais para... Isso é mais história. É. Sim, a gente vai estudar em história. É. Mais para as artes, né? Arte é isso. Aí, nós vamos lá. Censura. E a liberdade de expressão. Então, eu trouxe alguns exemplos aí para vocês criarem um desenho. Quem tiver folha sulfite, quem não tiver, use o caderno mesmo. Mas tira a folha, tá? Destaca ela. Tira aquelas folhinhas que ficam ao lado ali. Não me mande a foto com aquela folhinha ali, sabe? Por favor, tire ela. Façam a margem bonitinho. Quem não tem o papel sulfite. Faz com caneta mesmo. Se não tiver, canetinha. Tá? Bem caprichadinho. Me manda a foto para mim. Então, aí vocês... Então, a gente vai fazer um desenho da censura? É. Vocês vão fazer um desenho para mim mostrando. Nós temos aí, ó. Eu coloquei um da música, cortando as ideias. Nesse tempo, ninguém podia ver o que queria, ouvir e nem falar. Era tudo aquilo que era já estabelecido. E as marionetes aí. E o governo queria fazer isso com as pessoas. Entenderam? Sim, professora. Então, podem começar. Alguma dúvida? Não. Então, me surpreendam. Todos ok? Professora, sou obrigada a ter uma folha sulfite? É obrigatório ter uma folha sulfite? Não. Sim? Pode ser folha do caderno. Mas eu quero que você as destaque. E corta esse... Por favor, ó. Corta aqui. Tira esse... Esse esbregnitinho aí da folha. Tá? Enquanto isso, eu vou colocar uma música para vocês. Professora. Eu vou ouvir. Professora. Professora, eu vou colocar a legião urbana da pessoa. Muito boa. Eu tenho uma aqui que eu já ouvi. Professora. Professora. Para desenhar, eu vou deixar a minha câmera desligada, tá? Desligada. Hum. Não é claro. Professora. Como eu tive de ler na internet, as atividades eu tirei, depois eu vou te mandar, tá? Ah, tá. Ah, mas primeiro, vocês responderam lá a página 14, verdadeiro ou falso? Sim. Então, vamos fazer a correção logo. Vamos fazer a correção logo, então. Porque aí a gente já fica livre. Depois, a gente faz a correção na próxima aula dessas atividades aí, tá? Das questões que vocês copiaram. Eu errei três vezes aqui em carreiras. Vamos lá. Professora, tem que mandar foto do desenho? Sim. Tem que mandar para mim. Eu falei para vocês o que eu vou fazer. Lembram? Pronto. Você vai corrigir a página 14? Sim, agora. Abrem lá. 14. Rapidinho. Professora. Hum? Depois de você corrigir, você pode explicar de novo? Porque a minha internet caiu. Eu não expliquei nada. Não escutei nada. Tá bom. Provei o que eu estou agora. De nada, amor. Ó, vamos lá, então. Agora, com base no que você estudou nesse capítulo, assinale com um V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. De acordo com o pensamento de Blasch, sua peça sobre Galileu deve fazer o público se esquecer da realidade e apenas imaginar o sofrimento pelo qual passou o astromo italiano. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? A primeira é falsa. É falsa, porque o intuito dele era o contrário a isso. Estimulava o quê? A reflexão de quem estava assistindo ali sobre a realidade. Né? O outro. A seguinte. O personagem Galileu destaca o papel da dúvida como uma ferramenta científica poderosa. De forma semelhante, Blasch acredita que os espectadores também deveriam duvidar de tudo que vem no teatro e na realidade. Verdadeiro. Isso. É possível dizer que na ditadura militar no Brasil se comportou como a igreja católica do século XVI, censurando pessoas que promovem o pensamento crítico. Verdadeiro. 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 O teatro do oprimido de Boal, os espectadores eram convidados a transformar a própria cena diante deles. Verdadeiro. É, né? Só que um trabalhava diferente do outro, né? Participava aí. Para Augusto Boal, o teatro deveria ser destinado apenas aos atores profissionais, visto que só eles são capazes de desenvolver um trabalho ousado e questionador. Falso. Falso. E todos, ele afirmava que todos tinham vocação, né? Todos poderiam ser pintores, atores. Pode repetir a sequência, por favor? Então ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Obrigada. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Falso. Ah, Ana, deixa eu te explicar o que é para fazer. Eu trouxe alguns exemplos aqui de desenhos que falam sobre o período da ditadura, tá? Então vocês vão usar a imaginação aí, a criatividade de vocês e vão criar um desenho também. Nós temos aí a censura através da música, as ideias eram cortadas nessa época, o desenho representando. Gente, oi? Travou aí? Alô? Uh, voltou. Para mim, travou aqui. Aí nós temos o não falar, o não ouvir. Tá vendo aqui, ó? Não posso falar e não posso ouvir. Somente aquilo que eles querem que eu veja e que eu fale. Então você vai representar para mim, fazer um desenho representando aí a censura, a liberdade de expressão. Tá bom? Ana? Tá bom, Prô. Obrigada. Eu pensei que estava travado de novo. Larissa, pode começar. Não prometo que vai ficar bonito, porque eu desenho tão bem. Vai sim. Toda vez fica, vocês arrasam. Tudo bem, Antônio? Entendeu? Felipe, Eduarda. Tudo de câmera desligada, né? Ah, Eduarda tá com problema. Vinícius, João Gabriel, Luana, Capesir. Ah, Capesir pediu para desligar o desenho. Júlia, Sara, também tá com a câmera estragada. E, Sayuri, por que você não ligou? Cauã, por que você não ligou? Eu não te abandonei em nenhum momento, mas você me abandona. É, meu amor, você é linda. Viu? E o Richard estava fechando a câmera. Eu não. Professora, eu tô com medo de quebrar o computador da senhora. Cara, o Richard não tá fechando, eu acho. Se eu não quebrei, tá bom? Imagina. Ah, o Richard tá ali, meu lindão. Rapidinho, gente. Já estão ele. E aí, o Richard tá ali, meu lindão, eu acho que o Richard tá ali, meu lindão, eu acho que o Richard tá ali, meu lindão, eu acho que o Richard tá ali, meu lindão, eu acho que o Richard tá ali, meu lindão, eu acho que o Richard tá ali. Opa! Opa! Eu tô pensando em fazer um desenho, só que eu acho que vai ficar meio igual com um desses daí. Eu também tô sem ideia, professora. Tô perdida. Pensem aí, gente. Olhem aí. Eu já coloquei esses desenhos pra vocês terem uma ideia a partir daí. Vocês podem, por exemplo, usar os mesmos temas. Opa! 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 Tô ouvindo a música? Tô ouvindo a música. Tô ouvindo a música. Pra vocês relaxarem. Aldeia, aldeia, aldeia. Eu tenho um ótimo gosto musical, professora. Tô ouvindo a música. Tô ouvindo a música. Tô ouvindo a música. Para de reclamar da música, gente, escutam. Tô ouvindo a música. Tô ouvindo a música. Tô ouvindo a música. Tá ouvindo a música. Tô ouvindo a música. Opa! Tchau. 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 Oi. 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 A Anny também é uma analista maravilhosa. Tchau. 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 Professora, pode te passar uma música pra você botar aí? Se quiser, te manda o link. Eu tenho que ouvi-la primeiro. Tá bom. Então, peraí. Manda. Tchau. 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 Obrigado. Tem que mandar um nome pra mim, Eduarda, pra eu ouvir e ver a tradução. Primeiro eu olho a tradução, pra depois eu colocar, entendeu? Professor, eu posso te mandar uma foto, explicar o que eu tô tentando fazer? Pode. 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 Eu já volto. Vou fechar a janela aqui de casa. Começou a chamei. Calma. Tá. Pode. Eu já volto. O que é isso? O que é isso? O trabalho avaliativo, professor, só um pouquinho que eu vou conferir. É, que eu te mandei para você olhar lá, que eu mandei no seu e-mail. João Gabriel. Luiz Felipe. Felipe, eu preciso do trabalho avaliativo que eu enviei no e-mail de vocês. João Gabriel? João. Terminando a aula, eu já te mando. Tá, quem é, João? Felipe, você? E Luiz Felipe? Professora, eu estou procurando aqui para me te enviar, tá? Ah, você já fez? Pode ser depois da aula. Luiz Felipe, e você fez? Professora. Ah, tá. Se você não fez, Felipe, você tem que fazer e me enviar até hoje, tá? Que foi o prazo que eu dei para vocês. Esse foi o primeiro trabalho. Quem me chamou? Eu, Eduardo. Fala, More. Você sabe que eu gosto muito de você, né? Hã? Sabe que eu gosto muito de você, né? Ai, meu Deus.